Meu nome é Filipe Arcandes, professor de boxe e Muay Thai, praticante de MMA. Os alunos me pediram bastante para fazer esse vídeo referente à limpeza de luva, para tirar aquele fedor de chulé, aquele fedor que fica após você usar um determinado tempo a luva. É bem simples. Acabou o treino, passar um pano úmido na parte de fora da luva para tirar o suor e evitar que o suor corróie as quinas da luva. O segundo é trocar a bandagem, sempre está usando bandagem limpa. Mesmo que você não lave ela toda semana, você tem uma só, se você faz acabou o treino, você bota em um lugar arejado, sem bater sol, igual você pode fazer com a luva. Não deve colocar no sol porque prolifera as bactérias e vai aumentar o cheiro e racha também a luva. Tem algumas luvas que despelam, se você fizer isso também deixá-la no sol. O importante é você deixá-la na sombra, num lugar com sombra bastante arejado. Ela vai secar. O que acontece? Fazendo dessa forma, já não fica com cheiro. Se você deixar dentro da mochila, vai ficar fedendo. Usar bandagem recorrente sem lavar, causa fedor também. Chega da rua, não lava a mão, já coloca a bandagem, isso também ajuda a ficar fedendo. Outra coisa, quando já está com cheiro ruim, o que você vai fazer? Pega, tem duas formas, né? O lisoforme, que é a bacterecida, não sou patrocinado pela lisoforme também, não sou patrocinado pela Anaja, só a marca mesmo do lisoforme, pode ser qualquer outra luva que você tenha aí, né? Aquela garrafinha de água de 250ml, de 500ml, você vai colocar 250ml de água, 250ml de lisoforme. Outra maneira é bicarbonato com vinagre de álcool. Vou fazer outro vídeo depois, passando com bicarbonato e com vinagre. Esse aqui é do lisoforme. Você vai fazer o que? Você vai pegar, vai borrifar no pano, certo? E vai passar por fora, você vai ver que a luva vai ficar até mais limpa. A luva branca é mais fácil de você ver. A luva branca é a luva vermelha, a luva rosa, amarela. É mais fácil de você ver que fica limpa. A segunda é você abrir ela, joga bastante, coloca o pano na sua mão e calça a luva. Joga lá para o fundo, certo? Vai espalhar o produto. Quando estiver fedendo muito, que você coloca a mão lá no final, aí você se sente na ponta do peixeiro, o que você vai fazer? Você vai jogar até chegar lá na ponta. O que você vai fazer? Calça a luva e esfrega os dedos lá embaixo. Fez isso, pega detergente, água, lava a mão, que aí não corre risco de alergia nem nada, certo? Pegou a luva molhada, você vai colocar ela num lugar arejado para tomar e secar. Se ela estiver com muito fedor, você vai fazer isso umas duas, três vezes, já vai tirar o cheiro, tá? Não é interessante você ficar usando o isofórmico direto, porque bactericida é forte. Mas ele ajuda na limpeza, ele vai matar as bactérias e o lance é você colocar para secar, certo? No lugar arejado e não pegar sol. Essa é uma dica de limpeza, que a galera me pede bastante, porque o material geralmente não fede. Todo mundo pergunta, pô, mas a luva geral aí fede e a sua não? Falei, porque sempre coloco para tomar ar, certo galera? Espero que essa dica seja bem útil e quanto mais vocês divulgarem isso, menos a academia vai ficar fedendo, certo? Obrigadão, abraço a todos. Obrigado. Obrigado.